Galera, hoje eu tô aqui em um jogo muito brabo, um jogo novo, mas calma, esse jogo ainda está em desenvolvimento, você ainda não pode acessá-lo, mas eu recebi acesso aqui pra mostrar pra vocês uma parada muito louca. A primeira coisa legal que dá pra falar é que ele tá sendo feito por duas pessoas apenas, pois é, duas pessoas, e essas duas pessoas são brasileiras, então a gente tem aqui uma parada totalmente feita por BRs, isso é muito top. Mas, além disso, nesse jogo nós temos a quinta engrenagem do Luffy, o Gear 5, que não é apenas um Gear 5 qualquer, igual aos outros jogos que a gente já testou os Gear 5, tá ligado? Só uma skin, sem ataque nenhum, um negócio todo esquisito, não, é muito bem feito, totalmente original e tem skills oficiais do mangá, ou seja, é o Gear 5 completinho aqui, pelo menos completo até então, né? Até o que a gente tem revelado no mangá de One Piece, certo? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco dele, vou explicar pra vocês como é que ele funciona, qual que é a ideia base que os desenvolvedores estão tendo, beleza? E peço pra vocês conferirem depois que assistirem esse vídeo aqui, lá no Discord deles, o link vai tá aí embaixo na descrição, beleza? Provavelmente vai ter pra celular depois, vai ter tudo lá certinho no Discord deles. A ideia do jogo, a ideia base é ser como se fosse um simulator. Eles disseram pra mim que vai ter por aqui mais ou menos um role e você vai pegar personagens de respectivo mundo, tipo o que a gente tem lá nos simuladores que a gente sabe, tá ligado? Só que vai ter muita coisa no futuro, isso é só a base, a ideia base da parada. Peraí, isso aqui é o planeta Terra aqui em cima? Ô louco, o que o planeta Terra tá fazendo aqui, beleza? Mas o que acontece? Tem aqui esses Namekuseidins, a gente tá aqui no planeta Namek e esse aqui é o mundo de Dragon Ball, beleza? A gente pode derrotar esses carinhas aqui, por exemplo, usando os ataques do Cyberman. Vai ter cooldown, vai ter estamina, vai ter todas essas coisas, só que como o jogo tá em desenvolvimento, eles foram e tiraram tudo isso pra eu mostrar pra vocês aqui, beleza? Mas a gente derrota aqui esse Namekuseidin, por exemplo, e a gente vai receber Yen assim que a gente derrotar ele, beleza? Então, derrotamos, a gente recebeu aqui 20 Yen ao derrotar o Piccolo, com essas moedas a gente vai lá no Roll e vai pegar os personagens de Dragon Ball, beleza? Aqui a gente tem uma parada dos personagens que a gente tem aqui pra usar por enquanto, beleza? Mas todos você vai conseguir através do Roll, isso aqui provavelmente vai ser tipo um estoque com os personagens que você tem, beleza? Então aqui ó, a gente por exemplo tem Goku Super Saiyan 3, Bills, Frieza, Kuririn, o que mais? Goku normal, então já podemos ver alguns personagens que a gente vai conseguir aqui através do Roll, beleza? O Roll ainda não tá pronto. Então temos o Cyberman, o Cyberman a gente viu aqui a skill padrão dele que é essa, não sei se vai ter mais, mas é o Auto Explosion, eu acho que é a única skill que o Cyberman tem. E daí a gente tem aqui um Goku, que não tá mostrando ali, mas beleza, tem também umas cores, né? Eu acredito que o Goku Super Saiyan 3 vai ser algo lendário aqui do mundo de Namek, mundo de Dragon Ball, o Bills talvez algo mítico, provavelmente, o cinza aqui comum, Goku azul rare, talvez dê pra gente seguir por essa lógica. E o Goku tem as skills dele, tem aqui ó, Key Blash, da hora pra caramba, Smash Turtle, que é um socão? É o que pareceu? Toma, beleza. Esse socão aqui, ele ainda não tá dando damage, né? Ó, o Key Blash dá damage, esse aqui não dá damage ainda. E tem a técnica secreta da Tartaruga, que é aqui o Kamehameha, beleza? Acertamos aqui o Kamehameha, o Kamehameha deu dano, só não deu dano aqui o Turtle Smash, beleza? Então tem o Goku, a gente pode ver por exemplo aqui também o Kuririn, tem o Key Ball, legal, Key Explosion, Key Disque. E como você pode ver, tá tudo muito bem feito, bem animado, cara, feito por duas pessoas apenas. Isso é surreal, cara, surreal. Então, vimos aqui o Kuririn, temos também aqui o Goku Super Saiyajin 3, Energy Wave, já é uma skill diferente. Ataque do Dragão, muito top também, olha isso, cara. E mais um aqui, Kamehameha, só que esse aqui é um Ultimate Kamehameha, mais forte, mais potente, beleza? Essas skills aqui você vai liberar com o nível do personagem, ou seja, você vai derrotar os personagens, esses inimigos aqui, vai upar o nível do seu personagem e consequentemente desbloqueando as skills, beleza? Você não vai chegar com tudo aqui, mas como eu falei, tá em teste, tá em desenvolvimento, ele liberou tudo aqui, deixou tudo tranquilão pra gente poder testar. Então, esse aqui foi o Goku. Pra fechar, temos aqui também o Bills, que eu acho que vai ser algo mítico, algo... Esse é um dos mais raros do mundo de Dragon Ball, afinal o Bills é um deus da destruição, é um deus, né? Então, Destruction Punch, legal. Bean, legal. Esse aqui eu acho que não deu damage, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, calma aí. Toma, toma, deu damage sim, beleza. E tem também o Destruction Planet, que tá muito legal também. Todos os efeitos, você pode ver que tem uma animação bonitinho, não some do nada. E é bem legal, cara. O jogo, ele tem essa visão de cima, né? Todo mundo deve ter reparado nisso, e eu só não ressaltei, mas tem essa visão de cima, que é diferente. É legalzinho, é diferente, cara. Você tem aqui uma visão bem ampla do mapa e tudo. Aqui tem um portal pro mundo de Boku no Hero, que a gente já vai lá, mas não tem muita coisa pra ver lá, mas a gente vai lá ver, beleza? Acho que a gente pode até ir lá... Não, vou mostrar primeiro os personagens. Então, beleza. Vimos aqui, então, o de Dragon Ball. A gente tem agora personagens de Boku no Hero. Bakugo, ele é cinza, ou seja, deve ser comum ou incomum, não sei. É, tem incomum também, né? Comum, incomum, raro, lendário, mítico, secreto. Bakugo aqui, então, tem o Explosion. Legal. Explosion Burrage, legal demais. E o Explosion Tornado, legal. Ô, louco! Nossa, ficou muito bom, cara. Deu essa quedinha aqui, deu essa desmaiada, mas ficou muito bom. Beleza, vimos aqui o Bakugo. Tem também o Shoto Todoroki, ele já é azulzinho. Tem aqui o Ice Age, legal, legal. O Fire Ray, bacana. E o Ice Floor, que pelo que eu entendi é uma parada de movimentação, cara. Faz alguma coisa com eles? Não. Você só se move um pouquinho mais rápido aqui, beleza? Então, esse aqui foi o Todoroki. Temos também aqui, deixa eu ver, o Midoriya. Ah, eu tenho o Freeze ali também, que eu não mostrei, né? Vamos voltar lá depois. Detroit Smash, Shoto Style, legal aqui o combo. E o Detroit Smash 100%, tome. Beleza, bacana pra caramba o Midoriya. Vamos voltar aqui no Freeze, é que eu não vi, né? Então, tem o Ki-Bin, Telecinese do Brasil, beleza. E também o Die Ball, né? O Death Ball aqui, eu diria, derrotamos também. Beleza, então agora a gente já viu tudo. Vimos o Midoriya, Kuririn, Goku, Bakugo, Saiba Men, Shoto. Tem também aqui o All Might, né? Temos aqui o All Might pra finalizar de Boku no Hero. Tem o Texas Smash. Burrage, legal. Caraca, o Burrage é forte. E o United States of Smash. Top demais, cara. Top demais aqui as skills. Tá muito bem feito, cara. E por fim, temos o assunto do vídeo, né? Que é aqui o Gear 5. Pimba. Coloquei aqui. O Gear 5, ele tem uma 4ª skill. Eu acredito que todos os personagens vão ter uma 4ª skill. Mas os caras não é bobo, né? Eu concordo plenamente com o que eles fizeram. Deixaram aqui o Gear 5 completinho. Porque é a parada do momento. Mas antes de mostrar pra vocês aqui o Gear 5, vamos dar um pulo ali no mundo de Boku no Hero. Eles disseram pra mim que o mundo de Boku no Hero, ele vai ser refeito. Bom, não tem muita coisa pra gente ver aqui. Não tem personagem, não tem role, não tem nada. Aqui é só o mundo mesmo. Mas dá pra gente ter uma noção de como que vai funcionar. Beleza? Então tá aí. Mundinho de Boku no Hero, bem daorinha. Vamos ver como é que vai ficar depois. Vamos voltar lá pro mundo normal. Beleza? Temos aqui então as skills do Gear 5. Floor Rubber. Punch in your face. Kaido, legal. E Rubber Giant. Por fim também o Thunder. Que é a skill que ele mostrou no penúltimo capítulo do mangá, né? O último. Que o próximo capítulo vai lançar na sexta. Beleza. Então, tem aqui a skinzinha do Luffy Gear 5. Skinzinha branca, cor oficial. Roar, ou melhor, Floor Rubber. Temos aqui então essa skill. Que cara, ele... Com aquele negócio, a suposta Toon Force. Ele arranca o chão e... Devolve o ataque, né? Só que esse aqui é só um ataque mesmo. Ele não vai devolver. Não vai repelir. Ficou muito legal isso aqui, cara. Olha que legal que ficou a animação do Luffy, mano. E tem mais coisa que vai te surpreender. Eu garanto. Ficou muito legal aqui a animação. Curti. Punch in your face Kaido. É aquele que ficou com a cara toda esquisita. Não, pera aí. Esse aí foi o que o Kaido aplicou nele, né? Esse aqui é outro. Punch in your face. Ele tá girando aqui. Eu acho... Ah, eu acho que eu sei qual que é. Ou não sei. Bom, se eu achar aí a cena, eu vou colocar na tela. Mas não prometo também, porque eu não sei se eu vou achar. Mas essa aqui é a segunda skill. Ele meio que... Estica o braço. Fica girando desse jeito. Legal demais. Rubber Giant. Que é aquela que ele fica gigantesco aqui. Nossa, essa aqui eu curti muito, velho. Curti muito. A primeira, pra mim, é muito top. A terceira também é uma das minhas favoritas. Ele fica gigantesco aqui, tipo, na terceira marcha. E dá um pisão. Essa aqui, a gente sabe qual que é, velho. Eu lembro do Luffy usando isso aqui. Por fim, o Thunder. Que é o Gomo Gomo no... Thunder? Eu... Eu ouvi dizer o nome dessa skill. Acho que foi revelada. É esse que ele usou no último capítulo, como eu falei. Ele pega aqui o raio e lança no picolito aqui, cara. Só que eu acho que essa skill aqui não dá damage. Ou será que dá e eu errei? Tá, eu errei aqui. Foi a tecla, né? Calma aí, calma aí. Deixa eu usar de novo. Tome. Será que pega? Tá, não pegou. Então, eu acho que ainda não tá dando damage essa skill aqui. Ou eu tô errando mesmo. Não sei. Bom, muito legal. Não vai ser só isso de roll, derrotar, pegar a moeda e pegar os personagens no roll. Eu dei algumas ideias pra eles. Não sei se eles vão seguir. Mas eu dei uma ideia de fazer um modo livre pra você poder pegar os seus personagens aqui no roll. E batalhar como se fosse lá no Anime Battle Arena. Você escolher o mapa. Batalhar com a galera. É uma parada interessante. Não sei se eles vão fazer. Acredito que sim. Mas vamos aguardar isso acontecer caso, né? Eles queiram fazer. Então vai ser uma parada muito legal. E você vai poder pegar os personagens aqui e batalhar, cara. Vai ser um negócio muito legal. Muito top mesmo. Então, é isso. A gente não tem muita coisa pra ver mais. Tem aqui algumas quests também que provavelmente vai te proporcionar Yen, né? Tem todas aqui as paradas, só que ainda não tá pronto. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai acontecer. Então fica ligado no Discord deles lá. Pra você poder se atualizar caso você tenha curtido. Eu gostei muito da ideia do jogo. Comenta aí o que você achou. Eu tô no Nessa. Valeu, falou e fui! Tchau. 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 Tchau.